convite. Então, assim, é um imenso prazer, uma grande satisfação receber vocês, né? Acho que é importante esse contato do nosso aluno verificar que os nossos egressos estão bem colocados e a gente vai fazer esse bate-papo. Eu vou pedir para que cada um se auto-apresente, se falar aonde que está, como que a Mauá foi importante dentro da sua formação, quanto que ela contribuiu profissionalmente para vocês. E aí, agora, sem mais delongas, então eu vou passar a palavra para os palestrantes. Ladies first. Podemos começar com a Gi? Bom dia, bom dia a todos. Um super prazer estar aqui com vocês. Até estava falando com a minha turma, né? E eles, nossa, que bacana, né? A Mauá proporcionar isso, porque eu acho que nada mais como vocês saberem como que a gente está, como que a Mauá foi super importante e relevante para a gente estar onde que está hoje e ter participado dessa jornada, né? Bom, eu sou a Tavani, sou formada em 2006, estou até com medo do bullying, que eu estou achando que eu sou a mais velha daqui. Eu atuei mais velha, né, Felipe? Meu Deus, mas a carinha, ainda bem que sou japonesa. Mas acho que contando um pouquinho da minha história, né? Eu, além de me formar na Mauá, fiz dois cursos de MBAs, que também me ajudou muito nessa etapa e que eu acho que a vida é uma grande experimentação, um grande aprendizado. Então, acho que a primeira dica é nunca parar de estudar. Então, eu acho que isso que consegue impulsionar muito mais, né, os nossos sonhos e que a gente consiga alçar cada vez voos mais longos, né? Então, eu tenho mais de 15 anos nessa área de marketing, sou formada em administração, mas sempre atuei nesse mundo de marketing, né? Eu comecei estagiando na Credicar no meu primeiro ano da faculdade, então acho que foi super relevante. Fiz uma breve passagem ali pela empresa Mauá Júnior, onde eu era consultora de marketing, mas logo depois eu já consegui um estágio, né? E foi através da Mauá, né? Através do painel lá, que tinha todas as oportunidades, enfim, acho que hoje tá muito mais online, eu acho que é um pouco mais fácil, né? Mas foi muito legal, assim, que foi uma primeira escola onde era a primeira empresa, né? A melhor empresa para se trabalhar no Brasil, então era um olhar de estagiário que eu acho que tem hoje de ser mesmo, né? Um treiner, onde você não faz, né? Só impressões, só toda essa parte burocrática, então já fui desenvolvendo toda a minha parte analítica e eu acho que a Mauá trouxe muito essa visão para mim, né? Eu sempre fui uma marqueteira muito analítica e eu acho que isso foi um dos grandes diferenciais hoje na minha carreira, né? Então eu sempre tentava trazer, né? Quanto foi o custo por pessoa, tentava trazer algumas métricas nessa minha trajetória e eu acho que realmente isso foi muito relevante, né? Nas aulas de matemática, estatísticas, enfim, né? Então eu comecei lá estadiando na Credit Card, depois eu fui trabalhar na NET de telecomunicações, lá na NET eu fui analista júnior, pleno e sênior, muito também nessa área de marketing, mas na área de gestão de clientes. Depois eu fui para o grupo Buscapé, que na época também teve o boom e foi toda a parte, né? Da venda da Naspers, foi super relevante. Eu acho que foi muito legal também, porque desde aquela época eu já comecei a olhar para o digital e comecei a entender um pouco mais de como funcionava, né? Não só no físico, mas também no online. Depois eu participei de um processo seletivo que foi bem relevante, durou tipo 10 meses para eu entrar na Iguatemi, né? Onde quitou 10 anos e meio, enfim. Foi um processo de quase 11 meses, onde teve mais de 8, 9 entrevistas e eu acho que também a segunda dica é justamente isso, né? A gente estar preparado para esses processos seletivos. Então eu acho que vale muito estudar a empresa, fazer muito, né? A sua apresentação pessoal e por que você vai agregar e vai contribuir para o resultado da empresa, tanto também quanto o seu crescimento. Então eu entrei na Iguatemi, na Iguatemi, né? Eu pude andar pelo Brasil, atuei mais de 5, 6 shoppings, morei em outras cidades, então eu acho que é muito válido também quando a gente é mais novo, que a gente tem essa disponibilidade, né? Eu tinha essa flexibilidade e eu acho que isso também impulsionou muito minha carreira, né? Eu era extremamente orcaólica, não que hoje eu não seja, mas hoje eu tenho um filhinho de dois anos, então a gente tem um balance um pouco melhor, né? E então eu atuei todos nesses mercados, né? De bancos, telecomunicações, shopping, internet, eu acho que foi extremamente relevante esse período da faculdade para justamente conhecer, né? E fazer boas escolhas. Então basicamente essa é a minha trajetória, eu vou passar a palavra acho que para o Felipe ou para o Leonardo, depois eu volto aqui para me apresentar e continuar contando um pouco mais de detalhes. Obrigado, Tavane, linda a tua história. Acho que essas experiências que a gente passa na nossa vida faz com que a gente volte para o passado e veja como o nosso passado foi importante para a gente estar vivendo tudo isso que a gente está conseguindo viver. Queria também agradecer a presença dos nossos professores, né? Do nosso curso, professor Reinaldo, professora Sandra, professor Duílio, professor Afonso, professora Edna, professor Geraldo e me desculpe algum professor que eu tenha pulado, que eu não tenha visto aqui, tá? Seguindo, Ladies First, Giovana agora, Felipe ou Léo? Vamos lá, Gi, a palavra é sua. Olá, Giovana. Meu nome é Giovana, eu entrei na Mauá em 2014, mas é mais recente. E é um prazer estar aqui, eu estou muito feliz, é muito bom estar aqui. E eu vou falar um pouco sobre minha trajetória na faculdade profissional, e eu espero que ajude um pouco vocês, que tenha um impacto na vida de vocês. Eu entrei na Mauá, eu era muito novinha, eu tinha acabado de fazer 17 anos, eu era muito imatura, eu vivia numa bolha, zona de conforto total. E aí eu tentei me jogar ao máximo, tentei ser aberta, e tentei ter empatia com os outros, e acho que essa é uma dica para a vida, ser aberta e ter empatia com os outros, sempre se colocar no lugar dos outros. Isso sempre vai ajudar vocês em qualquer situação. E quando eu comecei a faculdade, eu criei alguns planos, algumas metas, alguns objetivos profissionais, só que a realidade foi outra. Não foi da forma que eu esperava, eu quebrei a cara muitas vezes, mas eu também me surpreendi comigo mesma. Eu fui a melhor aluna no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, todos os anos. Eu fiz estágio no Itaú, e eu fui para a Irlanda, fiz um intercâmbio na Irlanda, consegui uma bolsa para ir para lá, que assim, foi a melhor experiência da minha vida. Acho que só quem já fez intercâmbio sabe o que eu estou falando, porque não dá para explicar, é muito bom, muda a sua vida totalmente. E eu fiz estágio no Itaú, mas no Itaú eu vi que eu não tinha o perfil para trabalhar lá no Itaú. É uma empresa muito grande, muito burocrática, e eu fui entendendo o perfil que eu tenho relacionado às empresas que eu queria trabalhar. E eu entendi que o Itaú não era o ideal para mim. E estava tudo bem, porque existem outras empresas que eu posso fazer a mesma coisa e estar de acordo com o que eu quero, com o que eu, com a minha cultura, com os meus valores. E hoje eu trabalho na mesma área que eu trabalhava no Itaú, isso é muito legal, mas lá não dava certo, hoje dá certo. E eu trabalho numa gestora de patrimônio, é um family office. Não sei se vocês sabem mais ou menos o que é um family office. É uma empresa muito focada na gestão do patrimônio de famílias. Normalmente são famílias extremamente ricas. E é isso. Obrigado, Gi. Eu que tive a oportunidade de dar aula para você. É muito gratificante, né? Porque eu lembro quando você entrou, esse seu jeitinho, bem tímida, né? Bem fechadinha, e aí você vai se desenvolvendo. Eu lembro que você trabalhou como promotora também nos eventos de marketing da Mauá, né? Acho que a tua experiência do intercâmbio, tudo isso fez com que você se desenvolvesse muito, tivesse uma boa hoje, né? Apresentação, né? Acho que quando você entrou, um dos seus maiores desafios era falar em público, né, Gi? Mas legal, hoje você vê que hoje você consegue isso tranquilamente de uma forma muito esplêndida. Parabéns. Vou seguir a ordem alfabética, Léo? Vou passar a palavra para o Felipe. Tá certo. Bom dia, bom dia para todos. Estou que nem a Tavane, estou um pouquinho saudosista aí, né? A gente sai da faculdade há alguns anos. Eu saí um ano depois, saí em 2007, formado da Mauá. E, realmente, um convite como esse é difícil de recusar, porque nos deixa meio nostálgico, lembrando de como foi a faculdade, né? Como foi nossa trajetória. E que bom, fico feliz em poder compartilhar aqui com vocês. A minha trajetória é um pouquinho diferente, né? Eu venho de uma empresa familiar. Então, eu com os meus 17 já entrei na empresa da, enfim, da casa, né? Ela chama Amende, é uma empresa de cosméticos capilares, né? Para cabelo. E eu tinha uma carreira um pouco mais verticalizada, né? Então, eu entrei na empresa e estou até hoje. Eu entrei em 2003, eu entrei no começo da faculdade, né? Primeiro ano. Então, estou aí a fazer 18 anos na mesma empresa. E a experiência foi um pouquinho diferente, né? Eu também fiz alguns cursos, fiz no antigo IBMEC, no INSPER, algumas coisas. E a gente veio, digamos assim, acho que dentro das empresas menores, a progressão de carreira é um pouco diferente, né? Não é um Itaú, não é gigante, né? Então, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo, né? Eu comecei meu primeiro cargo, assim, mais estruturado, foi analista de custos, né? Então, aproveitei muito da bagagem dos meus professores, dos meus colegas. Acho que a gente na faculdade é um pouco de uma esponjinha, né? A gente vai absorvendo um pouquinho de tudo, vai puxando, vai tirando dúvida. A Mauá tem muitos professores que estão ligados à indústria, né? Tanto automobilística, quanto indústria pesada. Então, tem muita coisa boa para você puxar, né? Depois, eu fiz a parte financeira, passando em vários cargos, né? Tesouraria, enfim, cobrança. Depois, fiquei como gerente financeiro alguns anos e hoje, no meu cargo, eu estou como diretor financeiro. Queria agradecer aí, não era professor da época na Cano, né? Mas a área de TI foi muito importante. Acho que, quando eu me formei em 2007, a Mauá já tinha laboratório de TI, já dava aula de estatística no computador, aula de programação, aula de sistemas, aprendizagem em software, né? E eu poderia afirmar com certeza que de 2007 para cá, isso só se multiplicou, né? Hoje em dia, quem não tem a formação básica em tecnologia, não consegue nem fazer gestão, né? Acho que nós temos uma oportunidade, me pediram para falar quanto que a Mauá ajuda na carreira, né? Quanto que ela é importante. Para mim, ela foi uma pedra fundamental, realmente. A Giovana, né? Comentou dessa questão de falar em público. Acho que eu também era um pouquinho mais tímido quando eu cheguei a Mauá e esses quatro anos que eu passei, eles foram muito intensivos, né? Você era obrigado a fazer oratória, você era obrigado a participar de grupos, você tinha toda uma dinâmica que te expunha, digamos assim, a melhorar seus pontos fracos, né? E isso realmente, às vezes na faculdade você dá menos importância, você fala, poxa, né? Preferia fazer só o trabalho, não fazer a exposição oral. Mas depois, no dia a dia da vida, né? Nas empresas, você percebe que é o contrário, né? Se você for o melhor executivo do mundo e não souber se vender, não souber apresentar o seu trabalho de uma maneira consistente, né? Que todo mundo possa fazer essa visualização, não adianta de nada. Você vai ser o melhor executivo, mas você vai ser esquecido, né? Acho que tem muita coisa bacana. Você comentou, né, Nakano, que depois a gente vai abrir para perguntas, tirar dúvidas do pessoal, enfim. Então, tem... É difícil resumir 17 anos de carreira, mas temos... Temos aí, eu diria o seguinte, eu fiz até uma pesquisa, a Giovana pediu alguns palpites aí de outros profissionais da Mauá, né? E a gente olhando para o lado, realmente os profissionais da Mauá estão espalhados por N indústrias, né? Tem gente trabalhando na Mercedes, na Alemanha, tem gente trabalhando em shopping aqui no Brasil, né? Tem gente na indústria de robótica, enfim, tem mercado financeiro que o diga, né? O mercado financeiro adora engenheiro, adora administrador da Mauá. Então, estamos aí espalhados pela economia, fazendo o Brasil crescer, fazendo muita coisa boa e toda vez que eu encontro um colega da Mauá, fico muito feliz e sempre descubro uma coisa nova aí que a gente está contribuindo. Obrigado, Felipe, obrigado aí pelas suas palavras. Depois a gente vai abrir para os alunos, professores, para todo mundo que quiser fazer uso da palavra. Estou com o chat aberto também, né? Eu sei que o pessoal é mais tímido e prefere fazer a pergunta pelo chat. Na verdade é porque o povo ainda não tirou o pijama, então o povo não liga a câmera e escreve o chat. É, aluna, a gente sabe. Brincadeiras à parte, mas é bem isso mesmo, Felipe. Eu acho que você foi muito feliz aí na sua fala e eu falo para os meus alunos, ó, eles vão perguntar, você conhece de informática? A segunda pergunta, você conhece Excel? Depois o Léo e a Giovana podem me falar se isso é verdade ou não, a Tavani. Eu falo para os meus alunos, eles não acreditam, mas é verdade. Léo, agora é a sua vez, pode ser? Pode, sobrou só eu, né, então. Bom, primeiramente, bom dia. Eu fiquei muito feliz com o convite, quando a Charlotte me chamou, o Nakano, fiquei muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória, um pouco mais curta do que da Tavani e do Felipe, né, mas a gente já tem uma trajetória percorrida aí. E, pô, é uma pena a gente estar fazendo exclusivamente online, né, eu tô olhando aqui a lista de participantes vendo o nome dos professores que eu tive aula e é uma pena não estar vendo a todos pessoalmente, né, mas tô muito feliz que estão alguns aqui, que eu gosto muito, inclusive. Bom, eu sou, eu entrei na Mauá em 2013, eu sou um dos casos de transferência, né, de engenharia para administração, entrei em 2013, não me adaptei muito bem ao curso, tenho uma questão também de idade, de maturidade, que na época acabou me encaixando. Então, em 2015, eu fiz a transferência para o curso de administração, já com uma cabeça um pouco diferente, né, já buscando outras coisas no curso, outros aprendizados. Uma coisa que eu sempre tive desde o começo foi tentar ter o máximo de proximidade com os professores, né. Desde o começo, eu, eu me lembro, acho que a primeira ou a segunda aula com a Rosana, de identificar quase 100 minutos, as duas aulas ali, discutindo um problema, formas diferentes de resolver, e eu, e eu me lembro que, que essa aula me, me fez, me fez incluir, me fez, me sentir muito incluído no curso, né, o relacionamento muito próximo dos professores. E aí, sempre naquela ansiedade de, será que um dia eu vou conseguir um estágio, será que eu não vou? No comecinho do segundo ano, eu recebi uma mensagem da, da Rosana até, precisava de alguns currículos aí, tinha, estava tendo uma movimentação no, no banco BMF Bovespa, na época, né, estava tendo algumas mudanças, e aí pediu meu currículo, tal, eu, eu estava pronto, o currículo estava bem feitinho, a gente tinha aula até, que ensinava isso, mostrava um pouco como formatar, e acabou que deu tudo certo, eu entrei no estágio em 2016, no meu segundo ano, em 2018, eu consegui ser efetivado, ainda, mesmo com o curso de manhã, o pessoal da empresa foi bem, foi bem legal com, com essa questão de horário, eu consegui trabalhar um horário um pouco mais flexível na época, é, e aí consegui terminar bem a faculdade, né, foi, foi, foi efetivado no último ano, hoje, três anos depois, eu sou analista sênior, agora no Banco B3, né, eu entrei na época, chamava Banco BMF Bovespa, hoje Banco B3, eu trabalho com custódia e controladoria de fundos, tenho uma ponta de custódia e representação legal de investidores não residentes, e uma parte de, é, de escrituração e emissão de BDRs, né, então, eu acho que, assim, se eu, se eu, se eu posso deixar alguma lição que eu tive, né, de algo que foi muito importante para mim, foi de aproveitar os nossos professores, tá, isso eu falo para todo mundo, assim, não é, não é porque a gente está aqui cheio de professor que eu estou falando isso, né, eu, eu sempre tive um relacionamento muito próximo, o estágio, né, ter conseguido o estágio foi, é um baita de um exemplo disso, mas, é, eu não sei como é que está hoje com a aula online, mas, na época, eu sempre gostava de terminar a aula, ficar uns minutinhos depois, conversar um pouco com o Nakano, aqui eu posso passar a lista, que eu acho que todos os professores que eu conheço aqui, eu gostava de bater um papo quando dava depois, ó, o Duílio aqui, o, tem a Edna, está aqui também, tem um monte de professor aqui, que, a Sandra, então, eu acho que, para mim, isso, isso é o mais legal, né, os professores, eles têm uma vivência muito grande, seja de mercado, seja acadêmica, a maioria dos dois, e a gente tem muito que aprender, muito que trocar de ideia, de informação com eles, e, e quando a gente leva isso, né, essa vivência para o mundo profissional, isso, muitas vezes, acaba sendo um diferencial, né, a gente saber como se comportar, a postura, tem o conhecimento técnico, mas a forma da gente, da gente se relacionar, fala muito, na minha opinião, né, fala muito para onde a gente vai, né, então, acho que, para mim, esse, esse é o, o, o resumo, né, acho que é isso aí. Legal, Léo, obrigado, legal, só, só, em defesa, a Tavani e o Felipe, né, porque daqui a pouco o povo vai achar que a gente é pré-histórico, só porque eu vim com o agasalho da época deles, ó, né, eles são, eles são jovens que acabaram recém-formados, né, Felipe, não faz tanto tempo assim, né, Tavani, senão... Tranquilo, né, mais de 16 anos de carreira, mas somos novos, né, Felipe? Praticamente uma lenda vida. A gente começou muito cedo, eu também entrei muito cedo, igual a Giovanna, na faculdade, com 17, por isso que tem essa, esses anos todos de bagagem. Ricardo, fala alguma coisa para nós aí. Bom, é primeiro que todas as impressões sobre nós sermos pré-históricos são absolutamente verdadeiras, né, acho que esse, acho que não dá para negar isso, né, quer dizer, infelizmente, a marcha inexorável do tempo, ela é implacável, né, então não tem muito, não tem muita saída, né, mas muito legal é poder compartilhar essas experiências todas, eu acho que tem alguns aspectos que são bem legais aqui, Tavani, na época da Tavani e do Felipe, né, quer dizer, lembrando os estudantes que estão aqui presentes, nós estamos aí com 95 pessoas, quer dizer, 96 agora, né, entre colegas professores e alunos, a Tavani e o Felipe são do curso de administração que rodava em São Paulo, né, quer dizer, acho que esse é um ponto importante, naquele momento o curso todo estava concentrado na cidade de São Paulo, no campus da Pedro de Toledo, né, o curso, ele vem para São Caetano a partir de 2011, portanto, ele está completando 10 anos em São Caetano, embora o curso de administração esteja comemorando este ano 25 anos, né, então é o mesmo curso, ele só mudou de endereço, né, e na época da Tavani, na época do Felipe, nós ainda não tínhamos, né, quer dizer, nós estávamos começando no Brasil o Ciências Sem Fronteiras, né, então nós não tínhamos um núcleo de internacionalização, por exemplo, instalado, né, na Mauá e tal, então a Gil, ela já pega essa, esse período, né, a Gil e o Léo, né, mas o Léo acabou não indo, né, Léo, para o exterior, mas a Gil, sim, né, a Gil, e essa experiência que a Gil traz da internacionalização, eu acho que no caso específico da Gil, ela foi um marco muito importante, né, Gil, do ganhar experiência, né, enfim, então, isso aí, isso aí, a gente, nós como professores conseguimos perceber isso, né, e eu lembro, né, o Léo colocou aqui a coisa de falar com os professores e tal, o Léo já é de uma época que eu estava aí na coordenação do curso, que é onde eu ainda estou, e o quanto o Léo contribuía, né, para a gente poder melhorar o curso, né, acho que esse é o ponto, né, acho que o diálogo com vocês é sempre um diálogo importante, para a gente poder saber exatamente onde que a gente pode tornar o curso ainda melhor, né, então nas conversas que eu tinha com o Léo, eu consegui ver coisas que muitas vezes a gente não conseguia enxergar lá do alto da coordenação, né, e que esse compartilhamento com os alunos sempre me ajudou muito, né, nesse processo e tal. Eu quero lembrar algumas coisas da turma da Tavani, a turma da Tavani é muito especial para mim, especificamente, a turma da Tavani era uma turma enorme de quarto ano, eu nunca vou me esquecer disso, né, eram duas turmas de quarto ano, cada uma delas com 45 alunos, né, era uma época ainda que a gente tinha manhã e noite, né, era uma realidade do curso de administração, diferente da realidade que nós temos hoje, o DNA da Mauá, ele é um DNA mais matutino, né, pelo perfil do nosso público, tal, do que noturno, né, isso se consolidou com o curso matutino de São Caetano, mas lá em São Paulo ainda, o curso era matutino e noturno, durante um tempo foi assim, e a turma da Tavani era uma turma que estava toda no noturno, né, e eram dois quartos anos, né, em 2006, né, e era uma turma absolutamente fantástica, né, eu me senti muito desafiado para ser professor deles no último ano, e foi muito legal porque realmente na minha frente tinha, já tinham profissionais de altíssimo nível, né, quer dizer, certamente essas pessoas hoje aqui representadas pela Tavani só comprovam isso, né, quer dizer, a qualidade daquela turma de 2006, e a turma do Felipe, que é a turma da professora Rossana também, item, era uma turma também muito grande, né, só que aí era uma turma só, né, era um pouco menor do que a da turma da Tavani, mas uma turma só, mas aí, quer dizer, eu lembro do desafio, né, quer dizer, de você entrar na sala de aula e dar aula para a professora Rossana, para o Felipe, né, e para uma série de outros alunos dessa categoria profissional, né, quer dizer, que a gente tem hoje, então, que é um pouco a gente se sentir desafiado ao ser professor de vocês, né, que hoje são alunos de administração, a gente sempre olha vocês como administradores em formação, mas o desafio a que vocês nos submetem a cada aula nos fazem estudar mais e buscar mais informação para que a gente possa estar à altura daquilo que vocês nos exigem, né, quer dizer, eu, quando entro, por exemplo, para dar aula para o pessoal da segunda série, eu, muitas vezes, sou extremamente desafiado, e isso é excelente, né, enfim, e quando vocês chegam na quarta série, mais ainda, porque vocês já amadureceram, muitos de vocês já estagiaram, já passaram por várias experiências, tal, a Gil, a Gil contou uma história que eu achei muito legal, né, que é a experiência que ela teve no Itaú, que é um grande banco, né, que às vezes pode ser o sonho, né, de vocês enquanto estudantes e tal. Tavani também compartilhou essa experiência, né, de ter passado por algumas grandes empresas até você achar o seu caminho, né, o que que é legal, né, o legal é você saber que você tem empregabilidade, que você passou legal, você tem um DNA forte, que é o DNA da Mauá, mas você tem empregabilidade, e essa empregabilidade vai te acumulando uma experiência que é extraordinária, né, ao ponto de você poder escolher onde você quer trabalhar, né, eu, eu, já aconteceu essa experiência muito interessante, né, ser professor tem essas coisas legais, né, eu, eu, eu tenho, eu estou no meu quarto emprego na minha vida, e eu tenho 49 anos, eu estou no meu quarto emprego, não tenho mais nada do que isso, e muitos dos empregos que eu já tive foram simultâneos, né, portanto, eu estou no quarto emprego, tem muitos de vocês que quando se formam na faculdade já passaram por mais empregos do que eu, né, quer dizer, com 22 anos de idade já passaram por quatro empregos, né, eu tenho 49, então, isso é uma coisa muito legal, né, ou seja, é a empregabilidade de vocês, é a coragem, né, que a juventude também possibilita, né, a enriquietude, que é muito legal nessa fase da vida, e principalmente a empregabilidade, a condição técnica que vocês têm de poder enfrentar o mercado de trabalho, né, então, acho que esses aspectos são aspectos muito legais, e, Léo, é uma pena realmente a gente estar a contar muito rapidamente para vocês aqui esse momento que nós estamos, né, quer dizer, o que nós estamos vivendo agora é uma coisa que a gente encara com a maior naturalidade hoje, né, quer dizer, o mundo mudou muito rapidamente, né, Felipe, todos, ou seja, nós estamos aqui no Zoom, isso aqui há dois anos atrás anos atrás era completamente impensável, né, dois anos atrás você fala que está fazendo uma conferência, eu estou fazendo uma conferência aqui cercada na minha casa, né, enfim, isso seria impensável, e a Mauá agiu muito rapidamente, Léo, Gil, Tavani e Felipe, né, a Mauá foi muito rápida, né, em poder sair de um ensino predominantemente presencial, mas que já usava muito da tecnologia, energia para casa, né, enfim, e a gente também está voltando, a gente está tendo condições até de voltar mais rápido que outras instituições, né, isso também é bom, né, então, hoje as salas de aula são customizadas, né, são as salas high-flex para receber alunos e para ter alunos online, né, então, hoje a gente administra a aula dessa maneira, né, e essa é uma realidade que veio para ficar por um bom tempo, né, na nossa vida, então, hoje a gente já tem essa condição, né, e a única coisa que a gente lamenta realmente é não poder ter esse contato pessoal com vocês, né, ou seja, rever vocês verdadeiramente, né, que para nós seria um prazer, para vocês talvez nem tanto, né, nos rever assim meio 20 anos depois, né, Tavani, Felipe, né, enfim, mas para nós seria um prazer muito grande poder ter vocês novamente no campus, enfim, mas eu acredito também que muito em breve a gente vai ter essa condição, né, enfim, parece que a vacinação tem andado ainda a passos lentos, mas se acelerou aí recentemente, então a gente acredita que em breve a gente vai poder ter um evento desse dentro da Mauá, né, e aí a gente já teve, lembrando, né, alguns anos atrás, Felipe teve conosco num evento muito legal lá no H206, né, então a gente só lamenta realmente que a gente ainda tenha que manter esse distanciamento, que é recomendado, né, mas que em breve a gente vai ter condições de estar junto dentro da Mauá, tá. Bom, eu não queria me estender muito mais, eu queria só deixar aberto aqui para quem quiser fazer pergunta, e se algum dos ex-alunos, Felipe, Tavani, Gil, Léo, quiserem falar alguma coisa também, a palavra está mais do que aberta para vocês aí, tá bom? Posso só fazer uma contribuição que eu acho que faltou um pouquinho a gente falar? Você falou que foi excelente, né, nada é mais inteligente do que todos nós juntos, né, eu acho que a turma faz muito a gente elevar a régua e extrair o melhor do professor, né, e eu acho que é muito válido, e eu quero muito destacar, porque eu sou muito grata, que a minha turma, a gente tem um grupo de amigos, acho que praticamente quase toda a turma, eu tenho alguns também de outras turmas, que a gente é amigo há mais de 15 anos, né, e principalmente para mim foi muito importante esse network, porque dois dos meus empregos foi através de colegas que identificaram o meu perfil, e eu falo, Tavani, e são headhunters hoje, e falaram, Tavani, eu tenho uma vaga que é muito o seu perfil, eu acho que vale a pena participar desse processo seletivo. Então, o meu colega, o Gui Nardo, que me colocou no Iguatemi, ele falou, meu, é você, assim, é o seu perfil, e você vai se encaixar com o seu perfil, e como você falou, acho que meus amigos hoje estão super bem, né, todos tocando empresa, criando startups, criando produtos diferentes, né, atuando em áreas completamente diferentes, né, não só como administradores, mas marketing, e acho que é muito válido essa rede que existem hoje dentro da faculdade. Ótimo, Tavani, deu uma cortadinha aí no final, na sua fala, mas deu para a gente entender muito bem, e acho muito legal, acho que esse recado é um recado muito importante para quem é aluno hoje, tá? Quando você leva o sobrenome Mauá, né, contigo, para o resto da vida, né, você leva também esse networking, ou seja, os caras que estão com você ali da tua turma, a faculdade, por isso que é importante participar do NINE, participar do centro acadêmico, participar da Júnior, participar das Ligas, né, participar do Enactus, né, quer dizer, tudo isso leva para você, para o resto da vida, né, quer dizer, um networking que é muito, muito legal, né, e a gente percebe muito isso, né, quer dizer, as turmas da Mauá, né, desde a época da Aean, lá em São Paulo, até agora em São Caetano, e aí falo de engenharia, falo de design também, eu acho que isso que a Tavani colocou, a gente percebe muito claramente entre vocês, né, então não percam isso, tá, porque isso é fundamental, né, é aí que a gente, eu só queria lembrar que eu e o Nakano nos conhecemos há 30 anos, né, e vem lá da faculdade, né, quer dizer, vem da graduação, enfim, então a gente tem essas ligações, são ligações bastante importantes e que a gente leva para o resto da vida, como amizade ou como envolvimento também profissional, né, entre nós, tá, então muito, muito importante isso que você falou, Tavani. Na minha turma também, hoje em dia, tem os três ou quatro Headhunters, acho que é uma profissão que antigamente não era tão normal, mas hoje em dia tá aí muito em alta, né, e, enfim, se tem uma coisa positiva de ser amigo de Headhunters, com certeza a gente facilita as coisas, né, tanto para ser recolocado quanto para contratado, às vezes um bate-papo, enfim, saber como tá o mercado, na área de TI aí a gente tem tido bastante desafio, né, se contratar em TI nos últimos anos tem sido muito difícil, enfim, sempre bom ter uma equipe de gente que trabalha com RH próximo, e, enfim, acho que vale a pena a gente também agradecer, né, todos os professores, acho que para a gente foi muito bacana ter os professores, eu fiz o curso toda a noite, então hoje não é mais uma realidade, né, poder fazer o curso toda a noite, mas a nossa jornada ali era o dia inteiro, né, você acordava às sete da manhã e ia dormir meia-noite, trabalhando e estudando o dia inteiro. E hoje o pessoal no online, né, tá meio assim também, né, meio com horas sobrando aí de trabalho. Com certeza, com certeza, Felipe. Léo, Gi, querem fazer mais algum comentário? Se fiquem à vontade, aí a palavra é com vocês. Eu também queria aproveitar para parabenizar vocês, porque vocês foram escolhidos, né, por nós para estarem aqui, né, eu, a Charlotte, mas o Ricardo, a gente vai pegando lá e falou, e aí, o que você acha desse? Ah, não, esse não. Ah, não, esse é top, pode chamar. Então, assim, vocês também tiveram uma trajetória muito bonita pela Mauá, tá certo? Então, acho que isso nos enche de orgulho, né, e muita satisfação. Na canoa, tem duas perguntas no chat aí, do professor Afonso e do Brian. Léo, as duas é para você. O professor Afonso pergunta como que foi essa, a sua trajetória, né, o que que ajudou você a achar esse caminho, porque você entra na Mauá pensando em fazer engenharia, muda para o ADM, hoje você trabalha em banco, né, e o Brian também pergunta se você acha que ter um vínculo com os professores já ajuda a abrir portas de estágio. Ah, vamos lá. Primeiro a do Afonso aqui, né. Como foi entrar na Mauá pensando que estudaria engenharia, se formando em ADM e trabalhando em banco. É, assim, para mim acabou sendo algo meio que natural, assim, né. A minha ideia na época era fazer engenharia de produção. Eu senti um gostinho disso com as aulas do Duílio e do Ferrante, foi muito bom, adorava, inclusive. Só que quando a gente está procurando uma oportunidade de estágio, principalmente, a gente tem que ter uma cabeça bem aberta, né, porque a gente chega com um pensamento na faculdade ou no mercado de como que a gente imagina as coisas, mas a gente não tem aquele nível de detalhe do dia a dia, né. Então, assim, para mim foi muito natural. Eu consegui um estágio num banco, eu comecei a ver como é que eram as coisas, me adaptei, gostei. O curso ajuda muito, né. Aqui eu posso citar uma série de professores que me ajudaram muito a entender algumas coisas que me facilitaram o meu dia a dia, né. Desde aulas mais complexas de economia com o Ricardo, teve aula do Diagostini abrindo o site da Bolsa, que eu nunca tinha aberto, e vendo como é que funciona. Enfim, aulas da Sandra, da Rosana. Então, assim, tudo, o curso de ADM, ele me proporcionou um conhecimento amplo o suficiente para que eu pudesse navegar entre conhecimentos diferentes e o destino, vamos dizer assim, me levou ao banco e tudo acabou sendo muito natural para mim, né. Então, eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta, mas essa é um pouco da minha visão. E da pergunta do Brian, assim, né, todo tipo de relacionamento que a gente tem, relacionamento sincero, né, de troca, de você gostar, às vezes, da pessoa, gostar de alguma coisa que a pessoa faz, eu acho que abre porta para o estágio, para a vida, para qualquer coisa, né. Então, eu acho que essa é a resposta, é algo mais amplo, né. Não, ah, eu preciso me aproximar do professor, senão eu não consigo o estágio. Não, não é assim. Mas se você tem a vontade, né, de conhecer um pouco mais, se tem uma aula ali que você gosta mais, você conversar com o professor, conhecer um pouco mais da área que ele trabalha, eu acho que sempre vai ajudar, né. Em qualquer situação, qualquer relacionamento legal, verdadeiro, de troca mesmo, vai te ajudar a conseguir um estágio, vai te ajudar a conseguir um emprego de efetivo. E, bom, acho que é isso. Mais alguém? Tem uma pergunta do Eric Patavani, aqui, o Ana Gabi. Ah, legal. Oi, Eric, tudo bem? Hoje eu sou gerente de marketing, shopping center, então eu olho o marketing 360, né. Então, eu tenho um relacionamento com todos os stakeholders, e os meus principais desafios, principalmente depois dessa pandemia, né, é garantir fluxo de pessoas dentro do shopping, e que eu consiga também ter incremento de vendas. Então, para isso, né, eu faço todo o planejamento anual do marketing, então, desde todas as promoções, as campanhas sazonais que a gente tem, toda a parte de Natal, né, que é incrível. Então, nessa pandemia, a gente teve todo esse desafio, né, para ter esse olhar online, mas a gente sempre quer garantir essa experiência presencial. Então, eu tenho toda a parte, né, de relacionamento com imprensa, relacionamento com influenciadores também, como que a gente faz toda essa parte de compra de mídia, como que a gente tem aplicativos relacionados, venda online também, gestão de crise, que acontece muito, né, vocês já viram, e pode respingar na imagem de um shopping, né, há casos de racismos, que são, né, às vezes muito atuais, casos de criança em vulnerabilidade, pedindo dinheiro dentro do shopping. Então, é bem complexo, né, uma operação 24 por 7, que você tem que estar conectado full time, mas eu acho que é muito incrível, né, eu acho que o shopping é um palco de memórias muito grande, né, todo mundo fala, para mim não é só eu ir lá comprar um anel, né, para mim eu tento tratar, e como for essa jornada do meu cliente, que é um momento muito importante da vida dele, né, quantas vezes, quantas pessoas deram um primeiro beijo num cinema, enfim. Então, eu gosto muito de trazer todo esse olhar de experiência, né, eu acho que hoje a gente fala muito disso, né, de como a gente gera valor e cria experiência para os clientes. Então, basicamente, é todo esse 360. Muito legal, Tavani. É bem interessante esse seu papel, porque você não tira uma foto, né, você está gravando um momento, tá certo? Você está transformando um momento mágico, né? Não é simplesmente uma venda, uma compra, né? Exatamente. Eu acho que é isso que a gente está tentando trazer agora, né, nos dias atuais, né? Antes o shopping era um centro de compras, né? Hoje a realidade é diferente, é um centro de convivência, que as pessoas vão para se encontrar, para aproveitar a vida, e que a venda acaba sendo uma consequência, né? Eu acho que em todos os nossos mercados, todo mundo tem que gerar muito valor, né? Desde um atendimento ali da Gio, né, no Family Office, eu vejo hoje quanto que você tem que ser ótimo, né, nesse relacionamento interpessoal, de saber os momentos importantes, qual é o canal que o cliente quer ser comunicado, os melhores horários, enfim, na compra de um produto, enfim, não é simplesmente, né, você entregar o produto, você conta toda uma história por trás disso, né? Querem saber a procedência do produto, quem está produzindo por trás, às vezes o preço nem é tanto diferencial, então acho que todas as aulas aí acabam, a gente consegue entregar no dia a dia, né? É, você tocou num ponto bastante interessante, que é bem legal também, que eu acho que é sempre muito importante a gente ter esse equilíbrio, porque é inegável, a gente sempre fala da importância da tecnologia, da importância de você conhecer o mercado financeiro, mas a gente não pode esquecer que em qualquer ramo, em qualquer lugar, em qualquer empresa, a gente sempre vai lidar com uma coisa extremamente complexa, que se chama gente, né? Então a gente saber trabalhar esse nosso lado interpessoal, né, saber conversar, saber se relacionar, buscar ser uma pessoa, assim, agradável, simpática, acho que isso é fundamental até para o nosso sucesso profissional, né? Giovana, quer falar um pouquinho disso, né, Giovana? Eu acho. Não, uma dica que eu sempre dou para as minhas amigas, para a minha família, para qualquer pessoa, é sempre ser aberta para as outras pessoas e sempre ter empatia. Por exemplo, esses dias eu estava com a minha chefe, e a minha chefe sempre me chamou Giovana, e a gente ia ter uma reunião, só que ela teve um problema particular, e a reunião atrasou. Aí quando a gente conseguiu a reunião, eu olhei assim para ela, eu falei, você não está bem, você está bem? Ela, não, eu não estou bem. Eu não estou bem. Você quer conversar? Ela, quero sim. Aí a gente conversou, conversou, e a partir daquele dia ela começou a me chamar de Gi. Então ela me chamava Giovana. Então eu acho que esse é o exemplo principal, assim, de como tratar as pessoas. E é um detalhezinho, mas começa a fazer tanta diferença, né, Gi? É um detalhezinho que para você tanto faz, mas que para a outra pessoa tem um impacto muito grande. Tavani, tem mais uma pergunta para você? Aliás, tem duas. Espera aí, que eu estou no iPad, estou tentando ler a pergunta e ver. Vamos lá. Você quer que eu lê? No caso de retração de renda e desemprego, como a Iguatemi procura manter a sua imagem, posicionamento nesse mercado? Bom, o mercado de shopping center, eu acho que foi um dos mais impactados, né? O primeiro passo foi tentar aderir, né, às regras do governo e colocar as pessoas em MP. Acho que foi esse o primeiro desafio. O outro desafio foi olhar para dentro de casa, ver como que a gente conseguia reduzir custos também. Mas, por outro lado, a Iguatemi é uma empresa muito saudável, né, financeiramente, então tinha um caixa muito relevante. Eu acho que nós, todos os gestores, tivemos esse to-do, né, de olhar linha a linha, ali no detalhe mesmo, o que poderia ser feito diferente, né, fazer menos com mais. Eu acho que é um desafio de todos nós, gestores, também, olhar também para a nossa equipe, ver se fazia sentido, né, todas as caixinhas, toda a equipe que estava por trás, e tentar readequar e dar o máximo. Mas eu acho que o último caso foi a demissão mesmo, né. Então, antes teve todo esse trabalho, né, de ver como que a gente conseguia apoiar os lojistas para eles terem fôlego também, para manter nesse desafio. O meu papel ali de marketing foi também tentar criar valor e criar outros canais de comunicação, como que a gente poderia vender online, como que a gente poderia entregar mais valor para o lojista para ele ter mais divulgação também. Muitas, a gente criou, né, o drive-thru, onde o cliente passava e podia retirar o produto com todos os protocolos de segurança também. Então, acho que foram algumas alternativas, algumas frentes para poder se manter, né, saudável. Obviamente que tem algumas empresas dentro do shopping que não conseguiram porque não tinham caixa saudável, né, foi muito triste para mim, porque alguns, né, são redes e é mais fácil você negociar, outros você via ali que era o negócio da vida, então eu acho que o que a Gi comentou de ter muita empatia, né, eu sempre gostei muito de entender a dor do meu cliente, ver como que eu poderia ter, me colocar no lugar, né, tinha dia que eu chegava em casa e chorava, assim, porque eu via alguém que estava ali, que era o negócio da vida da pessoa, estava se desfazendo, e eu tentava dar a melhor forma de tentar ajudar que a gente conseguia ter um incremento de vendas. Eu acho que foram algumas frentes que a gente atuou. Deixa eu dar, não sei se responde a sua pergunta, mas qualquer coisa eu complemento depois. Vamos ver. Ah, eu acho que é muito legal. Eu acho que, né, formação acadêmica, eu acho que é super importante, eu acho que além da faculdade, e eu acho que é o que a gente comentou, né, a Mauá, ela tem um super peso, eu falo hoje, a gente como contratante, eu acho que às vezes em algumas empresas o primeiro filtro é ter instituições, né, que a gente fala de primeiro nível, né, e a Mauá se encontra numa delas. Eu acho que às vezes, né, quando não é uma indicação, que a gente estava falando que é muito importante o network, o Fê comentou, né, que é tão bacana a gente ter contato com headhunters, enfim, mas se você entra num processo comum, de processo seletivo, o primeiro filtro ali é você estar numa instituição que é de primeira linha. Então, a gente já passa nesse funil ali, estando na Mauá. Então, eu falo, é um grande sobrenome, né, as pessoas falam, né, Atavane da Mauá, então eu já começo, sempre que eu vou fazer uma apresentação pessoal, tudo bem? Oi, gente, eu sou formada em administração de empresas pela Mauá, então eu acho que vocês, nesse speech de apresentação pessoal, fiquem tranquilos, que é uma instituição muito ótima, né. Eu fiz MBM, então me especializei em gestão empresarial, que reforça muitos conceitos que a gente aprende na administração, depois eu fiz uma especialização em gestão de shopping centers, né, e aí eu acho que é legal isso, né, eu acho que a administração dá esse olhar muito genérico, eu acho que quando você sentar na cadeira e fiquem tranquilos, que eu acho que é muito isso, na faculdade da gente escolher, eu acho que vocês têm que ter uma lista de empresas-alvos que vocês querem trabalhar, porque eu acho que a Gi comentou, e é muito de perfil, né, eu sempre tentei escolher essas empresas-alvos que eu realmente tinha os valores, o meu propósito muito alinhado com ela, porque realmente uma hora não vai dar fit se você não tiver isso, né, eu acho que o Fê desenhando isso numa empresa familiar, né, consegue traduzir muito bem o Léo também, assim, você tem que ter fit, você tem que, né, ter os valores muito parecidos, a missão, a visão muito próxima do que a empresa que você está trabalhando. Hoje eu busco muito cursos voltados para a liderança, né, eu acho que o desafio nosso, que está nessa posição, acho que mais meu e do Fê, assim, já estamos, ó, cansados, né, é muito de se desenvolver, como que a gente consegue contribuir e transformar vidas de pessoas, né, então acho que hoje o meu desafio mais é assim, como que eu posso ser uma liderança melhor, como que eu posso ser um exemplo? Então eu busco muitos cursos, né, voltado a autoconhecimento, voltado a entender os diferentes perfis, eu fui uma gestora muito que às vezes queria muito tavaninhas, assim, né, falava, não, só um, do jeito que eu penso, como que eu faço as coisas é o correto, e eu acho que hoje a gente consegue, né, principalmente na faculdade ver isso, que são perfis diferentes, que se complementam, e que a gente tem o desafio de entender, assim como os professores também, né, tem um que é mais visual, tem outra pessoa que você tem que escrever o recado, né, entender cada um deles e como que a gente consegue prender a atenção e desenvolver cada um deles. Então até semana passada eu estava numa imersão, num curso que era das sete da manhã até as 23 horas, justamente para isso, né, para tentar ser não só uma gestora melhor, mas uma pessoa melhor nesse mundo. E aí uma coisa que eu posso dizer para vocês também, eu acho, que quanto mais a gente foca, mais a gente prioriza, o resultado, o ROI, né, que a gente aprende vai ser maior. Então eu acho que esse tempo que vocês estão na aula é muito importante, né. Alguns conceitos vocês vão ver que vão vir muito sutil no dia a dia de trabalho, assim, mas tudo contribui para ter essa bagagem, ter esse corpo, né, para vocês conseguirem um estágio e depois vocês irem caminhando, né. Eu falo, né, aqui a gente tem perfis diferentes, enfim, na minha turma tinha muita disso, gente que já vinha de família, né, que já estava super bem, que tinha empresas e já tinha um caminho. O meu caminho foi muito trilhado por mim, assim, das escolhas que eu fiz. Não tem milagre, né, que você um dia é estagiário, outro dia você é gerente. Então é um caminho árduo, mas eu falo, hoje é muito importante para mim e como os professores destacaram, né, é uma estadinha, né, comecei como estagiária, falei, né, nem sei se um dia eu vou chegar numa posição de gerente. Já tinha o meu plano, já tinha a minha meta, né, como diz minha mãe, eu sempre fui líder desde criança, né, porque eu acho que é muito de perfil, né, que em casa eu já... Mãe, é isso? Pai, é isso? Irmão, é isso? Enfim, na minha turma também eu gostava, né, de direcionar as coisas e está tudo bem. Eu acho que é muito disso, de entender o seu momento e ir construindo o dia a dia, né? É muito trabalho de formuguinha, muito suor, e acho que é isso, gente. Obrigado, Tavane. Giovana, tenho uma pergunta para você aqui. Você acha que a melhora na sua comunicação te ajudou a alcançar os seus objetivos profissionais? Com certeza. Muito, muito. Ajudou demais. A Mauá e os professores me ajudaram muito na minha comunicação, porque quando você entra numa empresa, a porta é a entrevista, então você precisa conversar com alguém, você precisa falar o que você é, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, e hoje eu sou uma mulher no mercado financeiro, então comunicação é primordial, é principal, eu preciso me impor, porque senão a gente é comida pelos homens desse mercado financeiro, que é doido, então eu acho que me ajudou muito. Obrigado, Gi. Fê, tem aí umas perguntas no chat para você. Bom, mas primeiro eu te vou dar os parabéns para a Tavane, que representou super bem aí, né? Enfim, e para a Giovana também, acho que mulheres no mercado financeiro, olha, eu tenho algumas na minha equipe, são profissionais excelentes, e tem que ter muita resiliência, realmente, não é fácil não para as mulheres no mercado financeiro, mas vocês têm todas as competências, na verdade, pensam até melhor que os homens, às vezes o que falta é só um pouquinho de casca mesmo, porque não é fácil, né? Bom, vou tentar focar nessa pergunta aqui do Júlio, né? como é que faz para crescer de cargo dentro das empresas, acho que, enfim, vou dar uma perspectiva aqui um pouquinho diferente das empresas familiares, né? Acho que para você crescer dentro de uma empresa familiar, você tem que ter muito mão na massa e você tem que se desafiar também, sabe? Acho que você tem que buscar os problemas, né? Acho que você não pode ficar sentado numa mesa esperando alguém te pedir alguma coisa, né? Acho que você tem que, eu gosto bastante da expressão velhinha, que agora no online é difícil, mas de queimar a sola do sapato, né? Então, pega um dia de manhã, vai na fábrica, vai visitar cliente, vai ver qual o principal problema do seu negócio. Está vendendo pouco, né? Por quê? É o marketing, né? O que está acontecendo? Não está captando clientes? Ou não, o produto está ruim, a experiência do cliente não está legal, né? Vamos melhorar a qualidade. Ou o caixa da empresa está ruim, o custo está desbalanceado, vai levantar um mapa de custos que está acontecendo, como é que está a margem, né? Como é que estão os fornecedores. Então, acho que o administrador da minha empresa familiar, ele é múltiplo, ele realmente tem que ser sistêmico, né? Às vezes é o mercado, né? Por exemplo, ano passado. Poxa, o resultado da minha empresa ano passado foi ruim. Bom, então você tem uma lista enorme de coisas que pode ter dado errado, porque ano passado foi difícil para todo mundo, né? Acho que foi, enfim, para todos os segmentos. Acho que a gente também teve que fazer vários desligamentos, a gente demitiu muita gente ano passado, renegociou vários contratos. Então, tem momentos de mercado, tem momentos de setores, né? Acho que o administrador, a primeira coisa que ele tem que se perguntar é se ele está fazendo uma leitura boa do cenário, né? O que está acontecendo no ramo que ele está atuando? O que são os drives de crescimento da empresa? Como é que a empresa vai se destacar frente às outras? E eu acho que a Mauá, pelo menos no meu caso e vários outros, ela tem muito essa bagagem, né? A gente tinha teoria geral de sistemas, teoria geral da administração, né? Os fundamentos ali, né? O que a sua empresa faz, né? Por exemplo, no caso do Leonardo, né? A B3. Eu tive o prazer de falar com o diretor da B3 há um tempo atrás no Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, né? Um bate-papo super legal, ele passou também a carreira dele. E hoje o presidente da B3 nunca imaginou que ia ser o presidente da B3. Ele veio de uma fusão de outra empresa, né? Então, a B3 era uma coisa lá atrás, né? Fazia a gestão de ativos ou se fundiu com a Cetip, né? Que era uma circuitizadora. Então, assim, o mercado vai mudando, as coisas vão se adaptando e a gente tem que estar preparado, né? Hoje a Bolsa, por exemplo, tem essa pergunta no mercado. Vai ter outra Bolsa no Brasil? Não vai ter outra Bolsa? Então, a B3 se protege oferecendo um bom serviço, né? Então, tem vários mercados no Brasil que são assim, né? Acho que a gente está aqui com experiências muito boas. O Iguatemi, então, não podemos nem falar, né? Hoje em shoppings no Brasil é uma referência, né? E é uma referência há muito tempo, né? Foi um dos primeiros shoppings em São Paulo que continua sendo relevante, expandiu a operação. Então, quem acha que Iguatemi é só São Paulo, se engana, né? Iguatemi está no Brasil todo, tem várias bandeiras. Iguatemi deve ter o quê hoje? 10 mil lojistas dentro, tem muita gente dentro, emprega muitas famílias. Family Office. Hoje em dia, Family Office tem muitos. E Family Office, basicamente, ele ajuda a direcionar investimentos, né? Então, Family Office investe em tudo que você pode imaginar. Family Office investe em empresas pequenas, investe em energia, enfim, Family Office. Se você estiver precisando de dinheiro, procure uma Family Office. Eles têm muita coisa boa e tem sempre um pedacinho do dinheiro ali que pode estar carimbado para você, né? Bom, mas já falei demais, voltando à pergunta, acho que para crescer é isso, você precisa colocar as caras mesmo e resolver os problemas da empresa. Então, por exemplo, né? Eu, quando entrei na empresa, não existia diretoria financeira. A empresa era muito menor, a empresa tinha 60, 70 pessoas. Hoje a empresa tem 600 funcionários. Então, os desafios vão surgindo, a empresa vai se transformando e, enfim, acho que o crescimento é uma coisa que hoje no Brasil faz todo sentido, né? Se você não tiver escala, realmente fica difícil você manter o negócio para o Brasil tão competitivo como ele é hoje, né? Mas já falei demais, espero ter respondido aí, Júlio. Gente, eu não tenho palavras para agradecer mais uma vez a disponibilidade que vocês tiveram de nos atender. e vou passar a palavra para o Ricardo, para a Charlotte, que querem fazer aí acho que um encerramento, né, Charlotte? É isso? Eu queria agradecer a presença de todos, eu entrei em contato com todos vocês, o Nakano, o Nakano e o professor Ricardo Dalixeiro, os dois super me ajudaram a entrar em contato com vocês, vocês super toparam, me participaram, se envolveram com o evento, me ajudaram também na divulgação, então, eu queria agradecer de coração, assim, porque é o primeiro evento que eu pude organizar com o time para o pessoal de administração e poder ter entrado em contato com vocês e ver como vocês estão hoje, com as carreiras de vocês maravilhosas, como vocês estão se desenvolvendo, vocês são profissionais de sucesso, ex-alunos realmente muito notáveis da Mauá, então, tenho palavras para agradecer a participação e o convite para vocês terem aceitado, muito obrigada. E a você também, Nakano, por ter topado participar de moderar esse painel e estar me ajudando super aí com o evento, e o professor Ricardo Balixeiro que está sempre me apoiando aí desde o início do evento e me ajudando também com essa parte de captação de palestrantes. E ao time Nine também, a Giovana, o Pedro e o Diogo também, que não seria possível sem ele. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.